Eu comecei no jornal, na Tribuna do Norte, a trabalhar como office boy na redação e comecei a frequentar muito o laboratório e aí comecei a gostar da fotografia. Nos anos 80 já comecei como repórter fotográfico da tribuna. Não trabalhava nem de agência bancária, com aquele estresse todo que todo mundo sabe, que você se trabalhar com vendendo qualquer produto é uma coisa, quando você vende dinheiro ou presta serviço com relação a dinheiro é muito mais complicado. Eu era motorista de ônibus e na época que eu trabalhava sempre queria ter algo diferente, ter meu próprio negócio e batalhei em várias áreas e não conseguia. Eu havia sido demitida, estava fora do mercado e estava começando a fazer os contatos para ser freelancer. Aí engravidei. Três anos atrás eu já estava me sentindo um pouco cansado do foto jornalismo. Como eu sempre cortei cabelo, fazia barba, mas nada profissional, resolvi novamente fazer um novo curso. Então aproveitei o know-how das minhas irmãs que trabalham na área de alimentação e comecei a fazer bombons recheados, que na época, isso foi 14 anos atrás, estava muito em moda em Natal. Eu sempre gostei de cozinhar, então foi a oportunidade de fazer uma faculdade de gastronomia, eu ainda estava no banco quando fazia faculdade de gastronomia, mas quando eu terminei foi mais ou menos um estopinho para dizer, não, tá bom, aqui para mim já chega. A mudança não era para trabalhar menos, mas para trabalhar com algo que eu gostava, e aí consegui trabalhar mais. Eu comecei devagarinho ali, cortei um, dois e assim foi. Mas o que levantou mais foi porque eu fiz um bom trabalho, eu fiz uma grande divulgação, peguei vários cantores de banda, trouxe para cá fazendo parceria. Eu acho que veio na hora certa, que foi na hora que explodiu o mercado de barbearia, né, porque antigamente tinha acabado a barbearia, e agora está ressurgindo agora em todos os lugares a barbearia. Então eu tive a felicidade de começar no momento certo. E eu morava em Bahia Formosa, então assim, fiquei muito conhecida lá, de sair com a cestinha e com o carrinho de bebê, fazendo, vendendo as trufas. Eu sou formado em gastronomia, trabalho como empresário, como produtor e como cozinheiro, ao mesmo tempo também na casa. E administrador também. Porque na verdade a busca maior sempre foi por qualidade de vida. Que eu não me via com 60 anos de idade, trabalhando dentro de uma agência bancária. Porque nesse meio tempo eu me vi portadora de uma doença autoimune, que tem muito a ver com o dia a dia mesmo, com a correria, com essa coisa de você assim, ei, se ligue, senão você vai ficar doente. Nem sempre o financeiro às vezes corresponde, mas a sensação pessoal fala mais alta. Trabalhei em outras profissões, como trabalhei de vendedor, trabalhei de fretista, de operador de máquinas, trabalhei de enfermeiro, técnico de enfermagem. E era uma coisa que eu fazia, mas não me sentia bem com aquilo. Com certeza toda mudança você sente, né? Acho que naturalmente, por mais que você tenha um pouco de conhecimento, mas é uma coisa nova, né? Você está aos 50 anos de idade começando uma vida profissional. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente consegue acumular mais tempo. A gente consegue trabalhar 12 horas seguidas sem reclamar. Eu me sinto bem quando o cliente se senta na minha cadeira, eu corto o cabelo, ele olha para o espelho e faz, mas o rapaz ficou chora do jeito que eu queria. E eu busquei realmente o foco da barbearia. Tentei me afastar da fotografia guardando minha câmera e trocando por tesouras e máquinas. Então assim, o jornalismo e a atividade gourmet realmente são paralelas, mas eu pretendo crescer e me mostrar mais no mercado como essa boleira que hoje eu sou aí, fazendo graça aí nas minhas rotas, né? Fiz bem mudar. Pelo menos assim, feliz, eu sou muito mais feliz hoje em dia. Fiz bem mudar.